Olá, eu sou o Simara Fiorese, desenvolvi uma pesquisa junto com a Bianca Gergen, a Cari Lissa Forneck e a Pâmela Romano, sobre os desafios, as possibilidades e as perspectivas da docência no novo ensino médio. O nosso grupo de pesquisa pertence a um projeto institucional da Univates, o Ensinar da Infância e Idade Adulta, Olhares de Professores e Alunos, que é composto por seis GTs, e nós somos o GT 4, GT Ensino Linguagens e Tecnologias, coordenado pela professora Cari Forneck. O nosso grupo de pesquisa, ele tem três caminhos investigativos, um deles integra o novo ensino médio, que é financiado pela CAPES e pela FAPERGS, O outro é o Alfabe Letrando, que é financiado pela própria Univates, a nossa instituição universitária, e a CAPES, e o Educação Online, que é financiado pela FAPERGS. Então, contextualizando, a Lei 13.415 é a lei que inseriu o novo ensino médio nos moldes que a gente conhece hoje. Então, a partir dessa lei, a gente teve a possibilidade de trabalhar um ensino transversal, porque a formação docente, ela ainda refletiu um modelo disciplinar que era linear. Então, a gente pegou uma escola de educação básica privada, que teve uma parceria com uma universidade privada, onde nessa parceria eles conseguiram fazer os professores trabalharem de forma transversal. Então, eles se reuniam e planejavam uma docência de forma conjunta. Então, o objetivo principal da nossa pesquisa é apresentar as dificuldades, os desafios e as perspectivas futuras dos docentes que estão inseridos nesse contexto dessa parceria universidade-escola, considerando principalmente os primeiros planejamentos para o primeiro ano do ensino médio de 2022. A metodologia adotada para essa pesquisa, ela é de natureza qualitativa, com abordagem descritiva. Foram realizados grupos de discussões com os docentes, a partir de questões noteadoras. Todas essas conversas foram gravadas e transcritas num único documento, que foi analisado a partir da análise textual discursiva de Moraes e Galiase. Então, os resultados obtidos principalmente foi uma mudança na noção de sala de aula e das práticas pedagógicas observadas por esses professores. Eles também relatam que foi desconfortável, mas ao mesmo tempo foi motivador, porque rompeu praxes educacionais. E agora eu trago uma fala deles. Abre aspas, mas a gente já está vendo que é muito legal, porque está gerando um desconforto em nós. Fecha aspas. Esse foi o P8. E o professor 2, ele fala o seguinte, abre aspas, a gente acabava entrando dentro de uma sala de aula e era nós e os alunos. Ao mesmo tempo, me parece que a gente desconstrói a nossa aula. Só que ao mesmo tempo, esse desconstruir não é tudo que precisa ser desconstruído. Então, algumas coisas, sim, há necessidade de desconstruir, de rever, mas ao mesmo tempo tem coisas que são importantes e que são necessárias. Fecha aspas. Além disso, a gente também viu reflexões acerca da concepção de sala de aula. Então, professores utilizando mais criatividades, uma atuação diferente dentro da sala de aula, e com isso a gente percebe a importância do futuro, ou seja, investir em um processo de reconstrução da escola. E aqui eu trago outra fala de outro professor, abre aspas, e participar e ver que, às vezes, a gente muda o nosso olhar, o nosso pensamento, ou pega uma ideia interessante, a forma como vale a pena. Então, eu estou desconstruindo a minha aula? Sim, mas eu estou equilibrando as duas coisas no que é necessário de ter, ou e aquelas outras habilidades, outras questões referentes ao projeto como um todo. Fecha aspas. As considerações finais referentes a esse estudo, elas demonstram que essa parceria entre a universidade e a escola, ela é um lugar único e singular. O corpo docente, ele tem encontrado desafios na implantação do novo ensino médio, mas ao mesmo tempo ele provoca uma redefinição profunda nas práticas pedagógicas. Ele desconstrói as práticas tradicionais de escolarização e estimula, instiga o professor ao novo, ao mesmo tempo que ele oportuniza melhorar a educação e o ambiente de aprendizagem que é proposto por meio de uma constante evolução, tanto dos docentes como dos discentes. As referências do nosso estudo são as que a gente demonstra nesses dois slides. Com isso, a gente agradece, agradece a vocês e a participação do evento no Congresso Internacional Movimentos Docentes. Muito obrigada, gente. Tchau.